Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí mais um X1 com youtubers, trazendo hoje com a Switch Pri. Manda um salve aí, Switch Pri. Salve, gente. Eu não vou botar a cara não, posso ficar aqui na minha base mesmo? Não, tem que né. É X1 de faca sem ruxar. Ai meu Deus, eu já tô conversando da meida. Ô Lennon, pega leve, pelo amor de Deus. Ai, eu tô com medo, eu tô na avalza. A Pri tem um canal aí no YouTube também de CF, vou deixar na descrição aí. Já tá com quantos inscritos Pri? Tô com 3K, 3K e 400 e alguma coisa, eu acho que... É, já chega 3K e 500. Esse teu canal é novo? Eu conheci faz pouco tempo. Tá com a... É, é novo. Tá crescendo rápido. Ai meu Deus, Lennon, morre e eu tô nervosa. É normal, eu já fiz um monte de X1 e também fico nervoso, é assim mesmo. Calma, a gente vai esquentando, a gente vai esquentando, calma. Pois é, o canal da Pri é relativamente novo aí. Mas é bom pra caramba, tem acho que 3 ou 4 vídeos por semana, né? Acho que tu posta de dia sim, dia não, né? É, eu sempre tento... É, exatamente. É tipo, deixa eu dar um tempinho pra dar uma boa curta de visualização, tá ligado? E aí... Mas eu sempre tento postar pelo menos 3 vídeos na semana. Se eu posto, por exemplo, numa terça, eu sempre tento postar na segunda, segunda, quarta e sexta, por exemplo. Daí se eu não postar na segunda e eu posto na terça, provavelmente final de semana eu tento postar alguma coisa também. É bem legal postar final de semana porque às vezes o pessoal tem tempo vago pra assistir os vídeos, já que a semana é bem corrida, né? Tem gente que trabalha, estuda e tal. É verdade, é verdade. Aí eu sempre tento... Sempre dá mais vídeo aí esse fim de semana, principalmente no sábado. Sim, sim. O pessoal tá de bobeira. É, tá de bobeira aí, vai lá, assiste, compartilhe e tal. Aí eu acho bem legal isso. Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô lendo, tô da mão de olho. Pega leve. A minha tática é botar o youtuber pra falar, viu? Vou logo avisar. Meu Deus, eu tô dando a hs, Leilão. Tá manjando aí, tá manjando. Calma, eu tô pegando a manha. Calma, aí, aí, aí. Aí. Ó o dedão. O dedão. Aí, tirei só 32? Meu Deus, eu tô nervoso. Olha, não puxa só essa WM do capeta não. A WM é o plano surpresa. É, fez isso. É a arma... É a arma surpresa. É a arma da surpresa. É. A arma da surpresa, eles também. Começa a perder o puxo. Não, eu acho engraçado é que o pessoal comenta assim. Ah, tá perdendo. Aí puxa a W. Aí eu falo, ah, cara, não é x1 de rifle não. Começa no rifle porque... Pois é. Porque eu tento, né? Tá vendo? Eu senti o clima do x1. Eu não sei, não conheço x1. É, pois é. E cada pessoa é diferente, né? É. Tem um monstro aí que eu vou x1 com ele aí. Isso é muito foda na W. Vai ser legal x1 com ele aí. Porque vai ser só de AW. O x1 do canal dele, tu não tem noção, cara. É o pãozinho, cara. O x1 do canal dele aí é monstro, cara. O cara joga muito. Eu vou passar mal com ele. Eu não quero nem aparecer na frente dele. Eu tenho certeza que eu vou passar mal aí na AW com ele. Absolutamente. Mas eu vou também. É, vai tentar. Vai pro fight. É, vai ser foda. Ah, eu sou meio que de dia. Sabe, tem dia que eu tô muito ruim de rifle. Tem dia que eu tô bem boa de rifle. Eu só saio do NHS. Mas tem dia que você imita na sniper. Eu mesmo sou... Tô bem assim. É. Depende da sorte. Tem dia que você tá jogando bem. Tem dia que tá jogando mal. Tem dia, é. Tem aquele dia que você chora pra tudo. O cara tá de VIP, de AW. De 9A. Nossa. Eu já chorei muito, velho. Eu já chorei. É tipo ADD, tá ligado? Mas eu acho que isso aí é mais... Como é que eu posso dizer? É... Sei lá, é coisa mais da gente, né? Tipo, tem um dia que a gente não tá jogando bem. Daí parece que o mundo conspira pra aparecer. M14 na sua frente. 9A na sua frente. É um negócio... Engraçado isso. Tem gente que... Teve vários dias que eu tava jogando de... De... Nossa. De... Eu tava jogando um PD, por exemplo. Daí... Eu já tava... Já tava jogando muito bem, né? Daí... Eu tava tentando gravar. Ver, ver o estresse. Eu tava tentando gravar... E era pra minha série do... Do Abandonados. Que são mapinhas lá que eu trago. Que são mapinhas... É, esqueci de ser mapinhas lá. É, então... Daí, o que que aconteceu? Eu fui... Eu fui tentar gravar... Aquele mapa... Meu Deus, como é o meu nome? A fábrica. Aquele fábrica lá. E... Aquele mapa. Daí... Eu já não tava jogando bem. Nesse dia. Mas eu tinha que gravar, né? Você tem que gravar. Independente de você não estar no dia bom, né? Daí que... Nossa, velho. Eu entrei lá e eu não tava jogando bem. Daí... Teve um cara que ele tava muito, muito, muito mirado na sala. E eu já tava muito pé da vida com isso, né? E é aquele dia que você não tá jogando bem. Ai, meu Deus do céu. Essa criatura não vai parar de ficar mirada aqui. Aí lá vou eu, né? Com toda uma raiva no coração tentando matar a criatura. Aí... Aí o que acontece? Eu reloguei. Agora vai. Daí a criatura começou a me chamar de relogona. Meu Deus, pra que ele fez isso? Aí o estresse começa. Então, aí começa. Aí juntou. Você não tá jogando bem. O cara tá mirando. E agora você... O próprio cara começa a dizer que você é a relogona. Aí eu ok, né? Aí que... Eu reloguei umas três vezes e peguei o ex da criatura. Ele ficou muito pé da vida comigo, velho. Sério. E ele ficou me seguindo nas salas. Ele... Ah, relogona. Sai da sala e coisa e tal. Mas tipo, quando foi depois ele pensou e tal. Aí ele veio conversar comigo. Ele... Nossa, eu vi seu canal. Me desculpe por ter aperreado naquele dia. Tá certo. Né? Tem dia que é foda pra você gravar. Você tava... Então, tem aquele dia que parece que você... Que nada, nada, nada vai ir. Nada lhe ajuda. É complicado. Tá bom. Aí eu vou parar de conversar que eu lhe matasse. Aí, ó. Tá dando certo a minha estratégia, hein? É, né? Fica com mais... Tem que ter estratégia. Valeu. Ó, pra aí. Ah, o quê? Nossa. É isso. Tem dia que você tenta gravar e não sai nada. Não sai nada. E você fica meio que desesperado. Pô, cara. Uma hora, duas horas. Três horas tentando gravar alguma coisa e não sai nada. Pois é. É complicado. Pessoal, pensa que é fácil. Ah, não. Eu jogo uma partida aqui. É isso. Ah, tu grava e tudo mais. Não, é que nem quando o pessoal chama... Ah, vamos gravar comigo. No próximo vídeo. Deixa eu aparecer com você. Velho, é complicado. Porque, tipo, a gente quando a gente tá gravando... Não sei se tu também, Ellen. Se tu for assim, fala aí. Quando eu tô gravando e o vídeo não tá bom, tem aquele dia que a gente sabe que já não tá começando bem. Às vezes dá problema no próprio programa que eu gravo e tal. Daí eu já sei que não é o dia, né? Aí que as pessoas pensam que a gente grava e pronto. Ah, gravei uma vez, ficou ótimo. Velho, quando eu vou gravar? Provavelmente eu vou gravar umas quatro, cinco vezes. Sério, pra sair uma coisa que eu curta, que eu falo e olhe. Pronto, agora vai ser esse vídeo. Esse vídeo tá bom, eu gostei da qualidade dele. Vai ser esse e pronto. Tá ligado? E às vezes você acaba esquecendo um detalhe. Por exemplo, vídeos de atualização, a gente quer falar e às vezes acaba esquecendo de um pequeno detalhe, sabe? E depois você vê, meu Deus, eu esqueci isso. Bom, eu pelo menos eu sou assim. Eu não sei se é porque eu sou meio perfeccionista assim com os vídeos. É tipo, quando eu esqueço alguma coisa, meu Deus, eu tenho que começar do zero. É porque você quer fazer um conteúdo bom, né? Não é pra você simplesmente fazer um vídeo. Pois é. Exatamente. Então não é fácil. Não é. Tipo, a gente chegar e falar, ah, vamos gravar comigo. Tá, agora tu vai ter que aguentar até quando eu quiser parar aqui de gravar. É mais ou menos isso, sabe? É um negócio complicado. Às vezes você faz... Por exemplo, às vezes eu faço sala com inscritos. Aí os caras ficam perguntando. Ah, tu vai postar aquela sala? Tu vai postar aquela outra? Tu vai postar aquela outra? Eu sempre tento postar melhor, claro, pra poder ficar uma qualidade legal no canal. Não vou postar uma sala qualquer lá que você ficou neutro, não teve nenhuma jogada legal. Ou quando você tá zoeira, né? Quando você vai na zoeira, tá de boa. Mas quando não é na zoeira... Por exemplo, eu gravo... Eu sou muito ruim de faca, velho. Mas tipo, eu gravo uma série que é zoeira com os inscritos. Daí tipo, eu gravo com eles numa salinha de facas, zoando. Mas aí na zoeira mesmo. Por exemplo, eu quando eu quero trazer mais vídeo assim, pelo menos eu tenho que trazer em sala de faca. Porque aí já dá pra dar uma balanceada, né? Já que eu sou péssimo de faca. Eu também não consigo matar nada. Pois é, eu sou muito ruim. Eu nem me atrevo a mexer naquele taco lá. O taco do DDB eu ainda não trouxe. Nem sei se eu vou trazer. Aquele taco ali eu fiz naquele modo lá no bot. Porque não tem como não. Não mato nada quando bota... Tu acredita que eu fui no modo sim, mas não posso seguir dificuldade. Eu fui no muito fácil pra poder conseguir matar alguma coisa. Eu ainda morri bem umas quatro vezes. Porra, muito fácil. Eu ainda morri pra caramba. Então, eu botei no normal. Meu Deus, eu tava quase apanhando dos boots. Sério. Meu Deus, eu não vou trazer esse taco. O modo faca eu acho que é o mais difícil dos modos. Acho que naquele muito difícil não tem como você ganhar não. Nossa, não tem como. Não tem. Porque os caras vêm tudo de speed ali. As faquinhas chega... Chega sci-fi isso que ali tá dando. Não tem como não. Eu não curto não muito não. A única faca que eu sei jogar e olhe lá é a... É a Kukri. E olhe lá, viu? O machado eu acho mais fácil. Nossa, eu não consigo jogar muito bem de machado. Ele tem pra acertar a cabeça do boneco. Sério. Eu sou muito ruim de faca. Eu tenho muita faca. Eu não sei jogar com praticamente nenhum. Eu não sei jogar com nenhum. Eu ainda arranho assim o machado. Ainda porque eu acho ele mais fácil. Mas, em geral... Eita. Só deu tempo eu pulo. Criar a tática aqui de sobrevivência. É, tu tá dando a cara no meio ali, tá só. Eu já sei ali, que tu vai aparecer ali. Aí, tá mais fácil. Espera aí. Caraca. Deu tempo nem apareceu. Estratégia, estratégia. Agora é o momento de sobrevivência. Tem que ter, tem que ter. Eu tô vendo o que vai ter. Vai ter gente zoando do meu sotaque. Eu já tô imaginando. Vem pra alguém que aumenta. Aí dá certinho. Dois paraíba, dois nordestinos aqui. Ah, esse também era óbvio. Nem percebe, né? Meu sotaque acostumado, né? Com sotaque. É, exatamente. Não, mas quando eu vejo um que é carioca ou carioca eu percebo mais, porque eu acho que eles tem, sei lá, eles puxam mais, né? Não é puxar, né? Puxar aqui e puxar é a gente, né? É. Mas é uma diferença grande. Mas é, exatamente. Tanto pra gente perceber o sotaque deles, como eles perceberam o nosso. A diferença é enorme. É, exatamente. A gente que conversa assim nem percebe muito, mas... É, eu não tinha percebido. Eu me lembrava que eu ouvi, eu não sei, eu não sei se eu ouvi, não sei se eu ouvi, eu acho que eu ouvi em algum vídeo teu, não sei se foi alguém que comentou. É, mas eu me lembro que... eu sabia que tu era nordestino, agora eu não me lembrava de que canto. É porque eu já tô acostumada com, é, tô tão acostumada com youtubers que são do sul, né? Que você quando, quando você, é, vê um youtuber que é, que é daqui do nordeste, né? Já fica, nossa. É diferente. É diferente, é diferente. A linguagem, né? É diferente. Ah, nunca sei. Ah, vou chorar. Acabou. Acabou. Ah, eu tentei jogar direitinho, eu juro que eu fico muito nervosa em x1, sério, com qualquer pessoa. Mas é normal, é o que eu digo, ó, é o que eu digo, esse x1 aqui é mais pra interação de canal, entendeu? Pra interação de youtuber, porque não importa, você ganhou ou perdeu, x1 não prova nada primeiro. Pois é. O pessoal fica dizendo assim, ah, tu só vai com não sei quem, tu só vai com não sei quem, tu chama não sei quem. Não, eu chamo todo mundo, eu chamo todo mundo, só que os maiores não querem vir, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigar. Aí eu faço com outras pessoas e é bom até que o pessoal conhece o canal dessas outras pessoas. Por exemplo, o teu, tem muita gente que não conhece, que vai conhecer agora, tem conteúdo bom, é uma coisa diferente que, por exemplo, eu assisto muito vídeo no YouTube, muito, muito, muito mesmo. Eu tô sem fazer nada, eu pego o celular e vou assistir vídeo. Eu também, hora do almoço é sagrado, eu sempre paro pra assistir vídeo no YouTube. Pois é, assisto, vejo muito canal novo, tem muito canal que eu comento, que eu acho legal, que muita gente não conhece. É uma oportunidade de levar esses canais a outras pessoas, entendeu? Exatamente, é muito legal. Mas eu já queria agradecer a sua presença, ilustre presença, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. E tá aí galera, meu canalzinho aqui, poder dar uma ajudadinha aí, dar uma olhadinha. Vai sim, vai estar na descrição aí. Muito obrigada. Passa lá. Valeu, obrigado galera, não esquece do like aí. Tamo junto, fui! Tchau, tchau.